Em quais temperaturas devem estar os balcões quentes e frios? Essa é a Mara Vale Responde, essa é a da Dachemini. Bom, pra gente falar de controle de temperatura, a gente precisa entender de crescimento microbiano, que é o motivo pelo qual a gente controla a temperatura dentro dos estabelecimentos, tá? Dentro de uma cozinha, a maior arma que a gente tem pra minimizar ou eliminar micro-organismos é através do controle de temperatura. Com as temperaturas frias, nós reduzimos a velocidade de crescimento do micro-organismo e a gente consegue, então, ter esse controle desse crescimento. Nas temperaturas quentes, nós conseguimos eliminar muitos micro-organismos, por isso que é super importante que os alimentos estejam acima dos 60 a 65 graus, se eles estiverem em estufas quentes ou em equipamentos que mantenham eles quentes, tá? E que durante o cozimento, todo o alimento e seu centro passem de 70 graus, porque a gente tem certeza de que a gente eliminou muitos micro-organismos e que esse alimento está seguro, tá? E se eles estão sendo conservados ou armazenados em temperaturas frias, que esteja abaixo dos 4 graus a temperatura de refrigeração, menos 18 para alimentos congelados, porque a gente está, então, controlando também o crescimento microbiano, tá? Então, qual é a temperatura que os equipamentos devem estar pra gente ter esse controle de temperatura correta? A temperatura que mantenha os alimentos, então, quentes acima de 60 a 65 graus e os frios abaixo de 4 graus. Então, não tem uma temperatura específica pro equipamento, eu vou ter que ajustar a temperatura do equipamento pra que o alimento chegue nessa temperatura de segurança, tá? Então, isso vai variar de um equipamento pra outro, vai variar também de acordo com o alimento que está ali dentro, se a geladeira está cheia, se está vazia, tudo isso interfere nesse controle de temperatura. O que eu preciso saber é, o alimento está seguro? Não, então, eu preciso, não está na temperatura correta, então, eu preciso ajustar o equipamento. Se é um banho-maria, por exemplo, eu vou ajustar a temperatura do banho-maria pra que o que estiver sendo aquecido por ele, seja molho, seja carne, seja arroz, feijão, esses alimentos passem da temperatura de 60 a 65 graus, tá? É o mesmo pra pista fria. Então, eu não vou focar numa temperatura padrão, aí eu vou deixar sempre o equipamento em 80 graus, que vai manter todos os alimentos na temperatura que eu preciso. Talvez sim, talvez não, né? Se o dia está mais frio, né? Se tem muito alimento no equipamento, né? Então, tudo isso tem que ser analisado. Então, faça a ferição de temperatura pra saber se o equipamento precisa sofrer um ajuste de temperatura ali, de acordo com os alimentos que estão nele, tá? O importante é que o alimento esteja se aquecido acima dos 60 a 65 graus e se estiver em refrigeração, abaixo dos 4 graus. A partir daí, eu ajusto o equipamento pra que o alimento fique na temperatura que eu preciso, tá bom? Espero ter te ajudado. Se ficou com alguma dúvida, deixa aqui embaixo do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, clicar no sininho pra receber as notificações. Toda semana tem vídeo novo pra você. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá!